Oi turma, aqui é Prudiu e eu vou contar pra vocês hoje a história dos três porquinhos e do lobinho sonolento. Vamos lá? Era uma vez, três porquinhos que decidiram construir as suas casas. O primeiro porquinho era muito comilão, então ele resolveu construir a casa dele de palha. Ele pensou que se ele construísse uma casa rapidinho, ele ia conseguir preparar um delicioso almoço. A casa dele foi a primeira a ficar pronta, então ele foi lá preparar as suas comidinhas e relaxar durante a tarde. O segundo porquinho gostava muito de música, então ele achou que se ele construísse uma casa com materiais que ele usa para os instrumentos, ele ia conseguir ensaiar pra sua banda. Então, ele construiu uma casinha de madeira e ele foi lá ensaiar as suas belas músicas. Já o terceiro irmãozinho era muito prestativo e muito inteligente, então ele resolveu construir a casa dele de tijolos. Ele pensou que se ele construísse a casa dele de tijolos, ele ia conseguir ter uma casa segura e mais quentinha. Os três tiveram trabalhos diferentes. O último irmão ficou muito cansado de construir a casa de tijolos, então ele foi tirar um cochilinho. Eles não sabiam que por ali andava um lobinho, mas não era um lobinho qualquer. Era um lobinho... Ai, solulento. Tadinho do lobinho sonolento, porque todos os animais da floresta achavam que o senhor lobinho era malvado e ninguém queria dar um abrigo para ele tirar um cochilinho. Ele perguntou para a coruja, para o sapo, para o rato e ninguém quis ajudar. Todos sempre diziam, você é um lobo e lobo é mau, então não vou deixar você dormir na minha casinha. O lobinho já estava cansadinho de procurar um lugar para dormir. Ele já tinha desistido quando ele encontrou a casinha de palha e ele resolveu tentar. Ele pensou assim, se eu tentar mais uma vez, vai que eu consigo um lugar para cochilar, não é mesmo? Então ele foi lá e bateu na primeira porta. O porquinho levou um susto, afinal ele nunca recebeu visitas e ele disse, ora quem é, quem ousa perturbar o meu almocinho? E aí o lobinho disse, ora sou eu, me desculpe, eu estou tão cansadinho, mas ninguém me dá abrigo para dormir, você me deixa entrar, por favor? Hum, o porquinho não deixou, ele ficou assustado, todos os animais sabiam, lobo mau come porquinho. Então o porquinho disse, eu não vou abrir coisa nenhuma, vai cochilar para lá, eu não acredito em você. O lobinho bocejou tão alto, mas tão alto e forte, que a casinha de palha voou bem para longe, mas foi sem querer. Mas nem deu tempo de se desculpar, o porquinho correu tão rápido com medo do senhor lobinho. E o lobinho foi atrás dele, mas não para comer o porco, e sim para pedir desculpas. Ele foi, me espere, me espere, me desculpe senhor porquinho, eu não quis fazer a sua casinha voar, é que eu não tenho nenhum lugar para me abrigar. O segundo porquinho estava lá, tocando seu violão, bem tranquilo, quando ele ouviu o primeiro irmãozinho gritar, Abra a porta, abra a porta, tem um lobo que vai nos comer se não me deixar entrar. Ele deixou o irmão entrar, e os dois, ó, ficaram de olho, esperando para ver se o lobinho estava vindo, e se esconderam na casinha. O lobinho estava vindo realmente, mas não para comer os porquinhos, e sim para pedir desculpas. E ele bateu na porta do segundo irmão. Ninguém abriu. Abra uma porta, eu só quero me desculpar. Ah, eu não como porquinhos, eu gosto de comer frutas, legumes, verduras. Eu sou um lobo bonzinho, mas sou um lobo sonolento. Estou tão cansado, mas ninguém me dá um lugar para descansar. Vocês podem me deixar entrar? O primeiro porquinho já tinha contado tudo para o segundo, e eles estavam decididos. Não vamos deixar o senhor entrar. Ora, todo lobo é mau, e o senhor está nos enganando para querer nos comer. O lobinho sabia que eles não iam deixar ele entrar. Então ele disse, está bem, eu vou embora. Só que o bocejo dele era tão grande, mas tão forte, que levou a casinha de madeira pelos ares. E os dois porquinhos, achando que iam virar jantar, saíram correndo desesperados para a casinha do último irmão. O último irmãozinho estava coxinando bem quietinho, porque estava cansado na construção de sua casa. E os dois bateram tanto, 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 que ele abriu. Eles contaram para o irmão sobre o lobo. E ele disse, ora, por que não deixaram ele entrar? Ele disse que só queria descansar. Nós temos que ser bons anfitriões. Se esse lobinho aparecer aqui, ele vai descansar sim. Os irmãos ficaram com medo, eles falaram, não, 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 você não pode deixá-lo entrar. Se ele entrar, ele vai nos jantar. O lobo estava chegando perto da casa de tijolos e disse, Por favor, me deixe entrar. Essa é a última casa que eu posso encontrar. O porquinho falou para os irmãos, olha só, vocês vão se desculpar com o seu lobo e vão deixar ele descansar. Os dois irmãos ficaram pensando, ele vai nos comer, não deixe ele entrar. Pois bem, o porquinho abriu a porta e disse, Ora, senhor lobo, o senhor pode descansar na minha casinha. Ela tem quatro camas e você vai poder dormir aqui quanto tempo quiser. O lovinho ficou tão agradecido e disse, ora, senhor porquinho, muito obrigado. Eu nunca encontrei um animalzinho que confiasse de verdade em mim. Eu sou um lobo, é verdade, mas eu não como os outros animais. Eu sou um lobo bonzinho. Então, o lobo entrou na casinha, tirou um longo cochilinho. Os dois irmãos que estavam com medo, pediram desculpas e prometeram que iam se tornar amigos do senhor lobo. Ora, senhor lobo, gostaríamos de pedir desculpas pelo nosso comportamento. Ora, não se preocupem, eu aceito as desculpas de vocês. E eles foram muito felizes. Todos juntos construíram casas novas. E o senhor lobinho virou o melhor amigo dos três irmãos. Essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.